4 e 40 da manhã Dentro do quarto galera Pera ai que eu vou mostrar a galera aqui Menos 3 dentro do quarto Menos 3 E ai Brunão É Previsar a máxima de 9 Minimais de menos 4 Verdade Serra Catarinense E ai Aldo Vai rapaziada Não tem jeito não E ai Pedrão Não dá Bora Será que vai rolar Eu Grevão aqui Pedrão Carro da frente A equipe da produção Do clipe Ali ta Brunão Ta nossa participação especial Chegando aqui na locação Bora Claro que tem um trechinho Fora do asfalto aqui Não vou chamar de off road Porque os caras vão achar que é trilha Vamos dizer um trecho De chão De chão De chão 30 é um dinheiro Vamos embora